1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Os faras vão marcando e logo desvirando E a freira do meu lado vão te descer na mão Um chão de caminho, um chão de bonitinho E todos vão cantando a maltação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A garrafa vai gemido, meu coração creio Enquanto a mansa sempre a nossa imar catolicão Um chão de cafeirinho, um chão de arrastadinho E todos vão cantando a maltação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Os faras vão marcando e logo desvirando E a freira do meu lado vão te descer na mão Um chão de caminho, um chão de bonitinho E todos vão cantando a maltação